Salve, salve minha galera, tudo bem com vocês? Fala baixo, minha galera, venho de vídeo novo pra vocês e é o seguinte, hoje tocou muito vídeo top pra vocês, gravei alguns jogos esse final de semana e tem muito gol e muito lance top demais pra mim lançar pra vocês aí e mostrar pra vocês. Antes de tudo, desce lá embaixo, deixa aquele like top demais aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta muito lá embaixo aí os vídeos que você quer que esteja aqui nesse canal. Acompanha, falava baixo, vamos lá! E olha aí, time concentradíssimo fazendo aquela última oração pra já já aquele jogo top demais aí. E já vamos pro primeiro lance, hein? Olha aí, batida, que golaço, moleque! Vamos de replay que esse foi golaço, hein? E olha aí, saída de bola! Time do Real Sai jogando, perdeu a bola, já fez o lançamento, deu aquele corta-luz, deixou a bola, bateu pra fora! E vamos de mais um escanteio aí, ó! Jogou na área, passou por todo mundo, veio a sobra, olhou, cortou, bateu pra fora! E vamos de mais um lance perigoso, cruzou lá na área, passou por todo mundo, dominou ela ainda, tentou jogar mais atrás, dominou, corou! Que chapéu, falta! E vamos de falta perigosa aí! O juiz tá ajeitando ali a barreira! Vai autorizar, será que é agora que eu vou gritar gol? Será que é agora? Olha aí, o juiz autorizou, bateu pra fora! E vamos de mais uma falta perigosa, será que é agora que eu vou gritar gol nessa falta! Vamos para o segundo jogo, Esquina vs Zenith, rapaz, fala baixo, dá uma olhadinha nos lances, melhores momentos desse jogão! Vamos de batida de falta aí, hein! Oferecimento! Cufa, Heliópolis! Queremos agradecer também a Associação Heliópolis aí! Vamos juntos, hein, rapaziada! Jogou essa na parte aqui, Arena Heliópolis, hein! Vai acompanhando essa falta perigosa aí, zagueirão na bola! Esse juiz autorizou, bateu pra fora! E vamos de falta perigosa, jogou na área o time do Zenith, goleiro, espalma pra longe! A bola ainda tá viva, bateu na mão, é pênalti! E ele foi pra bola, hein! Seu juiz autoriza, seu juiz foi pra bola, bateu, gol! E se você gostou de todos esses lances aí, esses gols, deixa aquele like, se inscreve no canal, não esqueça disso! E é o seguinte, joga nos comentários aí o melhor lance que você achou desse vídeo! Joga aí, que aí a gente vai tá aí fazendo os desafios com a rapaziada aí desses belos gols aí! Minha rapaziada, tamo junto! E é nóis! Vá lá, vá!